Vamos lá, vamos lá, aumenta o som aí! Pode aumentar o estúdio também! Tô animada hoje, se prepara! Meio dia e vinte, agora você continua aqui comigo, você já assistiu ao jornal, você já se informou, tá tudo ok aí na sua família, então o comecinho da sua tarde é aqui no SBT e você! E roda porque o programa tá demais hoje! Hoje tem entrevista exclusiva com o Edinho Filho, ele que é pré-candidato a deputado estadual. E também é o dia dos avós! Parabéns pra eles que cuidam da gente com tanto carinho! Agora será que ficar com os avós por muito tempo pode prejudicar a criação dos netos? Mingau! Delícia e fácil de fazer! Tudo isso agora no SBT e você! Hum, eu comeria um mingauzinho agora, mesmo sendo meio-dia e vinte e um, eu nem almocei ainda, mas mingauzinho vai bem, né gente? Essas noites que fazem mais friozinho, assim, faz tanto tempo que eu não como mingau, essa receita aí é muito boa, tá? E hoje é quinta-feira, é dia da caneca, você que tá mandando mensagem aí pra mim, mira, não ganho a caneca, mira, não consigo ganhar a caneca, vamos tentar hoje de novo? Então tá lá, ó, você que nunca participou, essa daí é a caneca com a minha caricatura, você quer ganhar uma sua com a tua caricatura? Caricatura? Caricatura das crianças, de alguém que você ama? Então fica ligado no programa inteirinho, vão aparecer três palavras mágicas aqui embaixo, tá? Onde você tá vendo aqui o GC, ó, que são essas palavrinhas aqui embaixo, vão aparecer três palavrinhas, uma em cada bloco, você anota as três e manda pra gente no último bloco, o mais rápido que mandar, as três palavras que vão formar uma frase, mais o seu nome, mais a sua cidade, a caneca é presente do SBT e você, tá? Mas tem que ser rápido, porque é uma caneca só, então é o primeirinho que bater no nosso ato se tiver com as informações corretas, tá bom? Tá valendo a partir de agora, boa sorte pra você! É, e agora, meio-dia e 22, a gente começa com uma conversa bem bacana com Edinho Filho, que é pré-candidato a deputado estadual, tá? Então, você aí de casa, entenda que aqui no SBT e você, a gente tá colocando vários pré-candidatos pra auxiliar você que tá em casa, conhecer um pouquinho mais o lado pessoal de cada um deles, porque eu acho que isso também é muito importante, né? Então, vou bater um papo com ele aqui, que é da nossa cidade. Tudo bom, Edinho? Tudo bem, Miriam? Como é que vai? Como vai? Tudo bem, e você? Tudo certo, bem-vindo, viu? Obrigado, satisfação em fazer parte do seu programa. Obrigada, devolver aqui o beijo pra mamãe Maria Elsa, né? É, mandou um beijão pra você. Um beijo tá devolvido aí, obrigada, viu? E aí, hoje é dia dos avós, você viu, né? Dia dos avós, queria aproveitar o momento e desejar um feliz dia dos avós, a todos os avós, né, que estão nos vendo aí em suas casas. E eu tenho, tenho minha avózinha querida, dona Bela, tá 22 anos de idade. Que maravilha, dona Bela, parabéns. Um beijão, vó, liguei pra ela pra assistir a gente. Ela tá lá em Santa Fé do Sul, minha querida Terra Natal, e tá acompanhando a gente de lá. Que show, não é tão gostoso, né? Eu não tenho mais meus avós comigo, mas sinto muita falta deles, mas minhas lembranças são muito boas, né? Na minha infância, cresci com eles, é muito gostoso, né? Ficar com essas recordações, é tudo de bom, né? É, é, é sim. Bom, vamos começar. Querida Dinho, se você tivesse que escolher uma pessoa do mundo, do mundo todo, qualquer pessoa do mundo, pra jantar com você, pra você olhar ali, olho no olho, conversar e, sei lá, conhecer um pouco melhor dessa pessoa, quem que você escolheria? Mira, uma pessoa que eu realmente tenho, que é o meu mentor, né, que eu sigo os passos, é o Barack Obama, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, a maior nação. É demais, né? Eu também queria jantar com ele. É, e se eu tivesse a oportunidade, realmente, de poder marcar esse jantar e sentar só pra ouvir, né? Eu acho que ele não é só pela gestão pública dele, é um homem sério, um homem honesto, e também pela questão familiar, né? Um homem com princípios, valores, realmente que estende pra vida pública, estende pra vida particular dele. Com certeza, né? Ele é um exemplo em todos os sentidos mesmo, né? Exato, é uma pessoa que realmente eu estimo muito. É, deve ser muito bom o jantar com ele, né? Imagina o quanto que a gente aprenderia, né? Exatamente. Ele ia ficar quietinha, só ouvindo, só ouvindo. E é uma pessoa que, bom, além de ser presidente dos Estados Unidos, ele tinha tempo, né, pra atividade física, tinha tempo pra uma boa leitura, tinha tempo pra curtir as filhas. Disciplinado, né? Exatamente. Então, eu acho que essa desculpa de falta de tempo, realmente, ela não serve. Não. A gente tem que ter determinação. Tá certíssimo. E falando em tempo, em dias, em horas, o que você considera ser, assim, um dia perfeito na tua vida? Você acha que dias perfeitos existem ou a gente que faz eles serem perfeitos? Eu acho que a gente faz, né? A gente faz, realmente, né? Claro que um dia sem angústia, sem preocupação, sem muitos incômodos, já é um dia perfeito, né? Mas um dia com a família. Um dia que você pode, realmente, dormir até mais tarde, acordar, tomar um bom café da manhã, estar com a família. E eu tento fazer isso, né? Tento, pelo menos, aos domingos, ter esse cotidiano. Mas agora, nesse período de pré-campanha e nas eleições, durante a campanha eleitoral, vai ser um pouco mais difícil. Mas eu considero um dia perfeito, realmente, um dia que eu estou com a minha família, que eu posso participar um pouco mais com eles. Harmonia, né? Eu acho, né? Eu acho que traz a perfeição pra vida da gente, né? Nada em excesso pra um dos lados é bacana, né? Não tem jeito. E você, com essa tua vida, qualidade de vida que você preza, com a sua família, tudo, você é um cara que vai querer viver muito, né? Viver até o quanto? A 90? 100zinho? Ah, eu pretendo. 100zinho, tá bom? Eu pretendo. Misavô, tataravô com 100zinho? Não, tá ótimo. Aí, quando você chegar lá, se estiver com os seus 90, vamos falar 90, vai. Imagina o Edinho, filho, com 90 anos. Aí, você vai parar e pensar assim, puxa, eu queria ter hoje a mente e o corpo de alguém de 30. Quem seria esse cara? Seria você mesmo? Com 30? Então, eu, bom, eu quero chegar aos 90, né? Por isso que eu tento manter uma vida regrada, né? Fazendo atividade física, se alimentando bem. Quero chegar aos 90. Com 30, a gente lembra de Jesus Cristo, né? Mas, eu acho que seria realmente, aos 90, pensar em alguém de 30, eu pensaria em Jesus Cristo. Eu sei que ele é perfeito, né? Mas, a gente, eu pretendo chegar lá e ter... Seguindo os exemplos. Seguindo os exemplos de Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. E quais os aspectos da tua vida, Edinho, que você se sente mais agradecido, mais grato? Seja a Deus, seja a sua família ou a você mesmo, né? Ao universo no geral. Qual é a tua maior gratidão? Alguma coisa que você conseguiu já? Eu me considero uma pessoa muito abençoada, né? Uma abençoada por ter uma família com saúde, né? Principalmente pelos meus filhos. Tenho dois filhos, a Maria Vitória e o Edson Neto, que são perfeitos. Tem muita saúde, por meus pais. E eu acho que o que a gente tem que, realmente, levar e agradecer muito é a saúde, né? Porque, é aquele ditado, o resto a gente corre atrás. E hoje, sendo o dia dos avós, né? O que você considera de mais importante, Edinho? Que o teu pai fez, vai, que o seu avô fez para o seu pai ou para a sua mãe? Que eles passaram para você e você passa para as crianças e que as crianças vão passar para os seus netos? E depois você vai ser avô, você vai ter que continuar passando, que ainda não acabou não, né? É, isso mesmo. O que você acha que eles mais fizeram por você, que mais te ajudaram? É, eu gostaria até de trazer essa pergunta para o presente, né? O que eles fazem? Porque, realmente, eles fazem muito por mim. Por mim, pela minha família e continuam fazendo. Mas, o mais importante que eu acho que os pais podem passar para os filhos, são os valores, os princípios. E isso, eles transferirão a mim, né? Princípios de ética, de sabedoria, de respeito, de caráter. Eu acho que isso é o mais importante, né? É o que a gente vai deixar para os nossos filhos. E, realmente, é isso que eu tento transmitir para os meus filhos hoje. Muito bom, muito bom. E como é que é o teu dia a dia, Edinho? Vai, você levanta, agora a fase de pré-candidatura é um pouco mais corrido, né? Mas, o teu dia a dia normal, para as pessoas saberem como é que é a tua vida. Você fica com as crianças, você toma café da manhã em casa, por exemplo? Eu saio cedo com as crianças, né? Agora, a gente está em férias escolares, então, eu tenho acordado um pouco mais tarde aí, né? Então, eu tenho acordado umas sete horas. Sete horas é tarde para você? É, porque normalmente eu acordo às seis, né? Meu Deus, ele acorda cedo. Então, e aí, leva para a escola, procuro ir para a academia de manhã, pelo menos fazer uma atividade aeróbica, alguma coisa nesse sentido. Vou, tomo café e começo o meu dia no escritório, né? Sou advogado, atuo aqui em São José do Rio Preto, tenho, há dez anos, tenho o meu escritório de advocacia. E eu tenho uma vida, agora que a minha vida realmente, ela está mudando um pouco, né? Mas, sou um cara que gosta de praticar esporte, jogo futebol de dia de semana, de final de semana, e vou ao shopping center, gosto de bons restaurantes e uma comida boa, caseira. Você vai ver a receita de mingau. Ah, eu gosto. Faz tempo que você não come mingau? Faz tempo, faz tempo. Tinha esquecido que existia mingau. Vou ter que fazer hoje à noite, porque não briga aqui, não vai dar conta. Nesse mês de julho, a gente comeu bastante, tomou bastante sopa, né? Ah, é, né? A gente conseguiu pegar uns quatro dias, dias de frio aqui. Ah, que delícia, né? E aí, deu para aproveitar, né? Muito bom. Ah, gostoso, bom demais. Se tudo isso que acontece no seu dia aí, que você falou que é corrido, que isso, que aquilo, você vai na academia de manhã, legal. Se você tivesse uma habilidade extra, vai, um super poder, uma qualidade nova para te ajudar nessas tarefas todas, o que você escolheria? Bom, é, ser melhor em, eu acho que ser melhor em tudo, né? Eu acho que habilidade, a gente nasce com as nossas, mas o que a gente tem que fazer realmente é aprimorar, né? Aprimorar cada dia, né? Uma habilidade que a gente tem para tentar ser uma pessoa melhor. O que realmente eu quero é ser uma pessoa melhor a cada dia, ser um melhor pai, ser um melhor advogado, ser uma pessoa melhor e fazer o bem para as pessoas, né? Fazer o bem comum, que eu acho que isso é o mais importante. E para a gente conseguir isso, é um autoconhecimento muito grande, né, Edinho? Muito grande. Diário, né? Eu, pelo menos, a gente fica me observando a cada atitude para ver se ela poderia ser diferente, se ela poderia ter sido melhor, né? Se eu agisse corretamente, se eu não agisse, se ainda dá tempo de consertar, né? Quando a gente não age. Exatamente. Como que você faz esse autoconhecimento no seu dia a dia? Fazer uma autoanálise, né? Realmente, uma autoanálise do que poderia ter sido melhor, do que poderia ser diferente, né? Então, a gente vive realmente aí, hoje, em Rio Preto, um dos grandes problemas é o trânsito, né? Então, tem um pouco mais de paciência, né? De compreensão com as pessoas. A gente vive num mundo de tanta intolerância, né? Vamos ser um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais tolerante com todos, para que realmente a gente possa viver em paz, né? Eu acho que o grande objetivo da nossa vida é viver em paz, viver em harmonia. E é isso que eu tento, minhas autoanálises são para esse sentido, né? Claro que, às vezes, a gente precisa fazer uma acupuntura, né? Uma atividade física já relaxa, já me faz muito bem. E para que a gente tenha corpo e mente sã. Você faz acupuntura? Eu faço. Ai, que legal. Fiz um programa aqui, sexta-feira, né? De acupuntura. Eu faço com a doutora Luciana. Olha, que show. Que gostoso. Eu também sou adepta, gosto muito. Querido, boa sorte para você na sua pré-candidatura. Tudo de bom. Um abraço lá para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, tá bom? E obrigada por você ter vindo. Foi ótimo. Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço, realmente. E desejar a todas as avós, os avôs, o meu pai, a minha mãe também, que são avós, né? É verdade. Da Maria Vitória, do Edson Neto, da Beatriz e da pequenina Maria Cecília, minha afiliada. Desejar um beijão a todos. Agradeço o espaço, realmente. Obrigada. E um bom programa a todos. Valeu, porque daqui a pouquinho você continua comigo, a gente vai para o intervalo e volta para comemorar juntos o dia dos avós, tá? Você vai conhecer avós incríveis hoje, junto comigo aqui. Então, não sai daí. Meio dia e 36, já estou de volta. A gente está ao vivace. Olha, se você gostou do meu vestido, dá uma olhadinha aqui na minha manga. Que gracinha, gente. Adorei. É da Karina Moura Outlet. Esse Outlet aqui é um novo conceito, tá? De Outlet em Rio Preto. Se você não conhece, está perdendo tempo. Porque lá você vai encontrar as grandes marcas de shopping com descontos de até 85% como esse vestido aqui, ó. Não é promoção, gente. É Outlet. É preço baixo de verdade. Então, aproveita, tá? Dá uma passadinha lá na Independência 3510. Você vai ser muito bem atendido e vai encontrar a roupa para todas as ocasiões, tá? Karina Moura Outlet. Vai lá conhecer que é super parceira do SBT e você, tá bom? E, bom, vamos começar o programa de hoje com o nosso primeiro assunto, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar dos avós, a gente vai falar das farinhas também. Se você em casa pode substituir uma farinha branca por outra farinha. Será que a farinha engorda mesmo, como dizem? A gente já vai falar de tudo isso. Mas antes eu quero te mostrar os prêmios do Saúde Cap dessa semana que estão bons demais. São para quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio tem um Kwid Life, no segundo prêmio tem um Moblike, no terceiro prêmio um Ford Ka e no quarto prêmio uma EcoSport mais 20 mil reais. Tem também as chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de 1.500 reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 29, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor e o certificado de contribuição custa só 10 reais. Então, boa sorte para você, tá bom? Ó, quero mandar um beijo muito especial, assim ó. Sabe aquele que você pega na bochicha, assim ó. Para todos os vovós e vovôs que estão em casa assistindo o SBT e você. Parabéns por esse dia tão especial, viu? Saibam que vocês são muito importantes na vida dos seus netos. Muito, muito, muito. Ó, tem um negocinho que eu queria ler para vocês. É assim ó, meu avô tem a sabedoria de um lobo velho que conhece tudo. As suas rugas contam mil histórias. E no entanto, nos seus olhos tem uma criança que jamais se dá por vencida e que adora ser o meu melhor amigo. Eu achei uma graça isso que eu vi na internet hoje, porque é bem isso, né? Os avós tem toda a experiência de vida dentro deles, mas eles viram criança na hora que chega um netinho, né? E essa criança tem que acompanhar. É muito legal, né? Por isso eu vou bater um papo com o Fulvio Bergamo Trevisan, que é psicólogo. E a Gisele de Carvalho Doimo, que é avó. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Miriam. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem, Fulvio? Tudo bom, Gisele? Tudo bem, obrigada. Gisele, você que é avó? Sou avó. Ah, não. Eu acho que a produção errou. Acho que a produção errou. Gisele, você é muito nova pra ser boa. Eu não tenho idade pra ser boa. Eu fui mãe nova e sou avó nova, porque a vida, né? Aconteceu isso, minha família toda, assim. E é muito bom. Dá pra acompanhar bem. Você tem uma netinha? Eu tenho uma neta de quatro anos, Olivia. Quatro anos, Olivia. Ai, que nome lindo, né? Adoro esse nome, Olivia. É, Olivia. Ai, falando isso, quero mandar um beijo também pra minha amiga, que acabou de ter nenê, a Cora. E a nenê dela chama Olivia. Parabéns, viu, Cora? Um beijão, muita saúde pra Olivia aí. Que gracinha, né? Quatro anos, umidade deliciosa. Quatro anos. Olha só. Hoje é muito importante, a gente tá bem atento a todas as coisas. Ela é ótima. Tem uma fotinho, né? Vamos mostrar? Ah, meu Deus do céu. Mas ela é sapequinha, hein? Um beijo, amor. Olha lá que carinha de sapeca, gente. Coisa linda. Ela é bem arteira. Ah, que amor. Muito esperta, muito esperta mesmo. Muito fofa. Parabéns, viu? Obrigada. Pelo jeito, vocês se divertem bem juntas, né? Ah, bastante, é. Eu sou bem molecona também, a gente se diverte. Ela faz coisas em casa, pinta a parede e trabalha junto comigo. Ela é amor e mil. Que gracinha. Olha lá. E ela fica algum tempo do dia com você ou não? Ela fica, agora tá na escola, período integral, mas pra eu poder trabalhar mais, mas ela sempre ficou bastante comigo, minha filha trabalha bastante. Que legal. Então, ela fica comigo na chácara mesmo, que a gente mora vizinhas, né? Nossa casa é grudada uma na outra. Muito bom. E, Fúvio, você tá aqui pra intermediar esse assunto gostoso e mostrar por que que o avô e a avó, eles são tão importantes na vida da gente, na criação da gente. Como eu falei, eu não tenho mais meus avós comigo, mas eu tenho as lembranças vivas na minha memória de tudo que eles fizeram por mim. É realmente assim? Eles têm uma importância tão grande assim na vida da gente? Tem sim, né, Miriam? Primeiro que eles são os donos da família ali, né? Teoricamente, os mais antigos da família. E nesse ponto, como você mesmo disse no texto, as mil histórias que eles têm pra contar, né? E acho que fica muito evidente essa diferença de idade entre as crianças, geralmente 60 anos de diferença em alguns casos, né? De média. E o tanto de experiências, o tanto de ensinamentos, de vivências, né? Os avós são flexíveis, os avós costumam flexibilizar um pouco mais a educação do que os pais, tanto que a gente vê a questão do mimo. Que os avós flexibilizam mais isso. Como é que é? Você mima bastante ou você repreende também? A hora que eu sou avó, eu sou a vovó, sabe? Bem claruxa. Eu aproveito todos os momentos, oportunidades que eu tenho. Mas a hora que eu tenho que educá-la também, porque fica muito tempo comigo, lógico que eu tenho que seguir umas regras, né? Sim, sim. Orientações da minha filha e a gente se dá bem com isso. Isso que eu acho legal, ó. Você, Gisele, você falou uma coisa bacana. Vocês se dão bem na educação da criança, né? Porque, não sei se eu tô certa, mas não pode ser nem 8 nem 80. Não pode ser aquela avó que faz tudo que a criança quer, porque a criança vai se achar no direito de fazer isso na casa dela também com os pais. Mas também tem que curtir, tem que aproveitar e tem que ter essa flexibilidade, né? Sim. Como que isso acontece? Você acha que é natural? Como que a avó não invade, né? Tanto a vida a ponto de prejudicar e consegue fazer que de cair...